Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre reabilitação de cães. O que que esse processo envolve, quais tipos de cães são elegíveis, esse tipo de treinamento, se é que a gente pode chamar assim, desse tipo de processo. E o que que você tem que estar preparado como proprietário pra passar por isso, tá? Então, no meu site www.educaoocanina.org tem um artigo bem legal, um texto bem legal, inclusive é um ATEB só pra isso, falando sobre reabilitação de cães, onde vocês vão encontrar um texto bem bacana, explicando uma série de questões em relação a esse processo em si. Mas nesse vídeo que eu quero cobrir, são as características dos cães que são elegíveis pra reabilitação, as analogias do comportamento humano versus o comportamento canino no processo de reabilitação, e o que é que você pode, precisa e deve usar pra trabalhar durante esse processo, o que funciona, o que não funciona, enfim. Então vamos começar com características, comportamentos que são elegíveis, que classificam o cão como um potencial candidato pra reabilitação. E ao contrário do que muita gente pode pensar, a reabilitação de cães não tá só exclusiva pra cães com casos de extrema agressividade ou de extrema reatividade. Tem uma série de casos aí que estão dentro dos cães elegíveis pra isso. Existem cães extremamente possessivos, existem cães extremamente territoriais, existem cães com agitação extrema, existem cães com extrema ansiedade de separação, ou ansiedade de forma geral, e existem cães com extrema... com cães que são super medrosos, extremo medo, né? Que eu gosto de falar. Na minha opinião, até cães que são os cães com mais medo, mais fechados, são talvez os cães que demandam mais dentro de um processo de reabilitação. Tudo isso, todas essas características que eu acabei de citar, são de cães que podem passar por esse processo. E como que um bom processo de reabilitação começa? Começa com um bom esclarecimento da família em relação a quem esse cão é, quais são as características que ele tem hoje, o que é que desencadeia esse comportamento e como que a gente redesenha uma estratégia para essa reabilitação. Eu sempre falo nos meus vídeos que cada cão é um indivíduo, cada um deles tem sua característica específica, e é importante montar uma estratégia para cada um deles que funcione para cada uma dessas famílias também. Vocês, como donos desses cães, são participantes ativos desse processo e vocês precisam entender o que fazer para que esse processo realmente funcione e tenha sucesso. Então, eu acho que o primeiro passo desse processo é reconhecer o cachorro que você tem e trabalhar com o profissional junto com você para que vocês possam fazer essa análise e criar essa estratégia. Eu, particularmente, quando pego casos mais desafiadores assim, eu trabalho com programas de treinamento mais longos e não pelo tempo em si, por causa do cachorro, mas eu acho que é importante esse casamento existir entre o seu trabalho e o trabalho que a família vai colocar em prática na sua ausência também. Isso é extremamente importante, tá? Agora, o ponto importante que eu acho que a gente tem que tocar nesse vídeo é o que é que vai acontecer ao longo do processo. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? No caso de cães, por exemplo, extremamente possessivos. Possessividade é uma característica extremamente perigosa para cães, principalmente para cães de família, que vivem com crianças, pessoas idosas, com mais pessoas dentro de casa. Esse é um comportamento de possessividade, ele pode desencadear, sim, um ataque. Pode ser uma mordida, o cachorro pode machucar uma criança, um adulto, um idoso da casa ou até outro cão da casa por conta disso. Então, não se prendam na palavra agressividade, que é a consequência de tudo isso. Tem uma série de comportamentos mais brandos, por assim dizer, que podem desencadear um comportamento mais sério. Então, todos os exemplos que eu dei aqui, inclusive comportamento destrutivo, que são cães que destroem as coisas da casa, tudo isso pode ser muito grave, pode pôr a vida do seu cão em risco. Então, é muito importante que vocês saibam que esse processo de reabilitação é um processo que tem que ser posto em prática para extinguir realmente, completamente, esse comportamento negativo que o seu cão tem. Sempre considerem as características de cada indivíduo nesses casos, tá, gente? Cada um deles tem características específicas e a expectativa do proprietário tem que ser proporcional ao que o cachorro é também. E eu vou dar um exemplo disso. Existem cães... No caso, como eu comecei a falar de cães possessivos, às vezes o cão é possessivo com algumas pessoas da casa, às vezes o cão é possessivo com o alimento dele, às vezes o cão é possessivo com o brinquedo, com o osso, enfim. Mas, todo cão possessivo por si só, ele tem algumas coisas que desencadeiam esse comportamento dele. E parte da personalidade dele envolve acreditar que ele realmente precisa guardar esses recursos a todo momento e que existe ali, daquele ambiente, uma instabilidade hierárquica onde não existe uma definição de quem é dono de quem. Então, isso é uma coisa muito importante para se considerar. E eu estou falando dessas características da casa, da rotina que envolve a família porque eu quero que vocês lembrem que o papel de vocês é super importante nessa hora. Independente do caso, seja possessividade, comportamento territorial, agressividade e reatividade em si, todo o processo começa com uma coisa igual para todos esses cães, que é a construção de um novo relacionamento dentro de uma nova rotina estruturada. E quando eu falo de rotina estruturada, eu estou falando de novas regras da casa, de definição clara, de coisas simples, de onde o cachorro vai dormir, que horas o cachorro faz caminhada, quais são as atividades físicas que estão incluídas na rotina desse cão, que tipo de treinamento está sendo feito na esfera de obediência canina com esse cachorro para se criar um relacionamento maior, como é o ritual da alimentação, quantas vezes por dia ele acontece, quem é responsável por isso e assim vai. Então, quando você faz uma primeira análise com a família em relação a isso, é importante que tudo isso fique muito claro, mas o início do processo não se dá necessariamente com o pior cenário do cachorro. Então, no primeiro momento, lógico que você não vai colocar o cachorro no pior cenário, para ele disputar com você aquilo quando ele ainda não sabe quem você é. No primeiro momento, você vai trabalhar relacionamento. Tudo que o cão demonstra com a pessoa, o tipo de comportamento que ele apresenta, está diretamente relacionado com o quanto ele conhece você e o que ele está acostumado a fazer com você. E, assim, que tipo de visão ele tem de você. Os cachorros, antes de qualquer coisa, precisam te respeitar e confiar em você. Essas coisas andam de... Essas duas características andam de mãos dadas. Respeito e confiança andam de mãos dadas. Então, as pessoas, às vezes, acham que o primeiro elemento dentro dessa equação é carinho, afeto, é compaixão. E, na verdade, não é. Você está ali para fazer um trabalho específico, que é extinguir esse comportamento. E respeito e confiança são elementos primordiais, para mim, para uma boa relação. Não só na esfera canina, como na esfera humana também. E eu vou fazer algumas analogias ao longo desse vídeo, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer com isso. Então, a primeira fase de construção de relacionamento é quando você trabalha o básico, você reestrutura a rotina da casa e você começa a trabalhar com esse cão em coisas que vão te dar vantagens lá na frente. E aí é onde é um bom momento para você começar a trabalhar a obediência desse cachorro. Existem coisas que são essenciais para o processo de reabilitação, que é o foco e prioridade do cão em você, como condutor, como dono desse cachorro. É importante que você trabalhe bastante o que eu chamo de recall, que é o cachorro vir até você sempre que ele é chamado. É importante que o cachorro entenda quando ele precisa esperar, aonde ele precisa ficar. Então, entra uma série de coisas que a gente trabalha como comandos nessa hora. Que é recall, cão vir até você. Place, que é o cachorro ficar um tempo esperando você em um lugar específico. Sentar, deitar, esperar, contato visual. Todas as coisas importantes, andar do seu lado, são coisas importantes que vão só te dar vantagem na hora que você tiver que enfrentar esse cachorro no pior cenário. Eu estou falando em enfrentar porque você não vai enfrentar o cachorro em si, você vai enfrentar o estado mental que ele está preso dentro daquele pior momento dele. Principalmente, cães possessivos, territoriais, reativos, agressivos. Por mais que você trabalhe a fundação, não existe saída. Em algum momento você vai ter que colocar esse cachorro no pior cenário, vamos dizer assim, e mostrar para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E isso é um bom momento de se falar em ferramentas. É por isso que eu gosto, advogo bastante e sugiro bastante as pessoas trabalharem com ferramentas. E quando eu falo de ferramentas, de treinamento, eu falo basicamente de Prone Collor, que é a coleira que eu tenho dois... Eu tenho uns vídeos legais falando sobre ela, explicando. Eu vou até linkar aqui embaixo para vocês. E aí, Collor. A Prone Collor nada mais é do que uma coleira de garra que é fabricada na Alemanha. Uma ferramenta extremamente eficaz e não é exclusiva para casos de reabilitação. Particularmente, eu acho que todos os cães deveriam usar. É extremamente efetiva e casos de reabilitação, ela tem um efeito muito poderoso de intervenção para você na hora certa. Isso não quer dizer que essa é uma ferramenta que vai machucar o seu cachorro. Pelo contrário, tá? Eu já trabalhei com ela com muitos clientes meus. Meus cães aqui de casa usam. E quando você começa a trabalhar com essas ferramentas, você entende que elas são mais sutis, mais objetivas, mais efetivas e elas requerem muito menos intervenção manual, muito menos força da sua parte. A E-Color nada mais é do que uma coleira eletrônica. E E-Color é porque é a marca da coleira eletrônica. Então, ela não vende aqui no Brasil, mas vocês conseguem comprar pela internet. Mesma coisa da Prone Collor. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada e verem do que eu estou falando. Mas eu gosto de usar as ferramentas ao longo do processo inteiro. Essas ferramentas não são ferramentas exclusivas de correção. Elas são ferramentas de comunicação. Elas são ferramentas que permitem você falar baixo e falar alto. Você se comunicar, conversar e você chamar a atenção quando for preciso. Então, elas são excelentes para um treino equilibrado onde existe o sim e o não com muita clareza que é absolutamente essencial para o processo de reabilitação. No momento certo, você vai ter que enfrentar aquele quadro que é mais assustador. Não só para o cachorro, mas como para os donos também. Que é o momento onde o cachorro reclama que ele pode ir de comida ou rosna quando você chega perto do osso dele. Ou tenta reagir com outros cachorros quando ele vê outros cachorros atrás do portal. Enfim, é importante que você tenha criado uma boa fundação para que nessa hora você saiba intervir. A intervenção, nesses casos, ela requer extrema calma e tranquilidade da sua parte como ser humano. Ser consciente da sua energia e entender o que você está fazendo com clareza. E deixar claro, de forma objetiva, para o cachorro que aquilo ali não vai ser tolerado mais. Muitas vezes, você tem que... No caso da colher eletrônica, às vezes, você tem que usar um nível mais alto. No caso da ProColor, às vezes, a sua correção tem que ser um pouco mais efetiva. Mas, quando isso é feito de forma correta, muitas vezes, a sua correção só tem que existir uma ou duas vezes para o seu cachorro entender. Então, eu quero... Por que eu estou falando de correção em casos de reabilitação? Existe um mito muito grande de que é possível se reabilitar cães única e exclusivamente, dando amor, carinho e comida. Isso não é verdade, tá, gente? Existe uma série de casos. Eu pego alguns desses. Que são casos extremamente desafiadores. Onde, sem intervenção, não existe reabilitação. Em algum momento, esse cachorro tem que entender que aquele comportamento não pode mais acontecer. Enquanto você não aprender a intervir e mostrar para ele que existe uma consequência de valor para aquele comportamento errado, esse cachorro não vai transcender para uma segunda fase. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, sejam conscientes desse processo e participem, apoiem a pessoa e coloquem tudo isso em prática. E eu vou fazer umas analogias bem legais em relação à versão humana disso aí. Eu acho que dois bons exemplos da versão humana disso são, primeiro, pessoas viciadas em droga. Segundo, pessoas deprimidas. Em dois casos particulares, você tem um momento de comportamento extremamente destrutivo, que é o caso do uso de drogas para pessoas. E um comportamento depressivo, que de uma outra forma também é um comportamento destrutivo, que pode levar uma pessoa para o buraco. Se você quer realmente ajudar pessoas em cenários como esse, você é obrigado a intervir. Você não pode só sentar e conversar e dizer que entende e oferecer tudo o que aquela pessoa quer. Em algum momento, você tem que tirar aquela pessoa daquele cenário e mostrar que aquilo ali não pode acontecer mais. E existe o elemento estresse dentro desse processo para os dois lados. Só que se você não fizer essa travessia, você não chega do outro lado. Então, eu quero que fique muito claro para vocês, gente, que intervenção não é uma coisa negativa. É importante que a gente saiba entender a diferença do certo e errado. É importante que os seus cães saibam entender a diferença do certo e errado. Se você tem um cachorro que sai com você na rua, puxa você pela rua inteira o tempo inteiro, late para todos os cachorros do portão, e isso é uma coisa ruim para ele e você sabe disso, o seu papel é intervir. Se você, em momento nenhum, não entrar com uma intervenção, seu cachorro nunca vai aprender que isso não é possível. E, segundo, ele vai ter zero de respeito por você. Porque dentro de um cenário como esse, se você é incapaz de intervir, ele não tem como nem te respeitar e nem como confiar em você. Então, respeito e confiança são coisas extremamente importantes para você estabelecer um relacionamento equilibrado com o seu animal. E eles precisam ver que você é capaz de lidar com esse tipo de situação. Quem tem dois ou mais cães deve já ter percebido que num contexto de matilha, os cães não têm pena de corrigir uns aos outros quando existe uma situação de estresse ou quando existe um comportamento negativo. Por melhores amigos que esses cães sejam, por mais que eles durmam junto na cama o dia inteiro, num momento de estabilidade, você vai ver que a hierarquia vai falar mais alto e alguém vai intervir. E isso é importante que vocês observem e aprendam. Nessa hora, os cachorros são os nossos melhores professores. Eles não o levam para o pessoal nem para o emocional. Eles sabem trabalhar esse processo muito bem e daqui a 10 minutos está tudo certo. Cães medrosos principalmente são qualificados para um cenário de reabilitação, sim. E é importante você saber trazer um cachorro para uma esfera de mais confiança. Seu cachorro medroso não vai deixar de ser medroso porque você tem dó dele, porque você sente pena dele, porque você dá muito carinho ou muita comida para ele. E isso só vai nutrir o estado que ele está hoje. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa depressiva e você o tempo inteiro concordar com todo aquele processo e dizer que é isso mesmo. É lógico que existem diferenças aí no processo humano e no processo canino. Eu estou fazendo um paralelo importante para vocês entenderem que por pior que seja a situação e por mais compaixão que você tem em relação à dificuldade que um outro ser tenha, é importante você motivar e trazê-lo de volta para a esfera de equilíbrio. E isso vale para pessoas e cães também. Então, quem precisa e quem tem cães que são elegíveis e estão dentro desse quadro de possível reabilitação, estejam preparados para atravessar essa barreira do estresse, estejam preparados para vencer seus medos. O seu cão precisa que você seja forte nesse grau para que você possa trazer ele para essa esfera de equilíbrio ideal. Então, eu sei que cada cão é um indivíduo, todos eles eventualmente vão ter suas limitações em cenários diferentes, mas quando o cachorro chega em um extremo como esse, é sua responsabilidade trazer ele de volta. Então, traga um profissional para trabalhar com você, converse, entenda quais são os gatilhos e implemente essas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, todos os dias com ele. No final das contas, você vai ser responsável por ele estar bem ou não psicologicamente falando. E não adianta a gente restringir o cachorro para tudo, fechar ele dentro de casa e nunca mais expor ele a nada. É importante que cada situação de estresse, o cachorro aprenda a reagir de forma correta. Você pode advogar por ele absolutamente. Eu falo isso o tempo inteiro e eu acho que tem cenários que não são para cães nenhum. Mas em cenários usuais, no seu bairro, na sua rua, ou lugares que você frequenta normalmente, esses são cenários onde o seu cão tem que aprender a conviver. E eu sempre falo que os cães livres são os cães obedientes, são os cães que sabem o que fazer em qualquer situação. E para isso é preciso trabalhar bastante, é preciso expor o cachorro, criar uma boa fundação. Estar pronto para intervir quando for necessário. Use as ferramentas que o mercado hoje traz para você. Não acredite em milagres, porque milagres não existem, não existe uma varinha mágica que alguém vai chegar lá e transformar o seu cachorro em outro cachorro. Existe bastante trabalho, bastante consistência, bastante paciência e a capacidade de trabalhar com sim e não. Motivar o que você quer e corrigir o que você não quer. Principalmente quando você está falando de comportamentos que podem pôr em risco a vida do seu cachorro. Cães que puxam muito na guia podem se soltar, podem ser atropelados, podem ser atacados por outros cães, cães possessivos podem se machucar, ou machucar outros cães da casa, ou pessoas da casa, e assim vai. Eu poderia fazer um segundo vídeo só falando dos riscos que envolvem todos os comportamentos negativos dos cães. Mas, às vezes, a gente tende a olhar isso com um olhar mais de compaixão e de pena, ao invés de ver a gravidade desses problemas, para a gente conseguir chegar num ponto onde a gente consiga corrigir. Então é importante ter uma visão objetiva e saber que um cão frágil ou instável na sua mão é um risco para você e para ele. E para você, se você realmente gosta desse cachorro e realmente quer ajudar, trabalhe com ele e esteja pronto para intervir, esteja pronto para mostrar para ele o que você aceita e o que você não aceita. Nenhum desses cães sai traumatizado, pelo contrário, eles saem livres, deixam para trás uma carga emocional, uma carga psicológica, na verdade, enorme, uma carga de hábitos, de maus hábitos para trás, muito grande, e vão ter uma nova vida super bacana com você, se você souber mudar essa forma de agir. Eu queria deixar claro que, assim, eu acredito muito no sim e no não, essa é a forma que eu trabalho. Eu falo dessa maneira porque eu já peguei vários cães, eu tenho vários clientes e já tive vários clientes que vieram com problemas como esse, de processos onde não existia intervenção e, infelizmente, eles não conseguiram vencer essas barreiras. Eu falo por experiência própria e eu acho que essas intervenções são extremamente válidas. Nada como você ter o poder de intervir e o seu cachorro relaxar, você tirar das costas dele a responsabilidade dele ter que resolver tudo sozinho, dele ter que entender tudo o que você quer sem sua orientação. O seu papel é orientar, uma vez que você traz o seu cachorro para esse cenário, a intervenção só vai servir para que ele faça assim, obrigado, agora você me livrou desse grande problema que eu tinha. Então é isso, gente, hoje a minha mensagem era essa, eu espero que vocês entendam que seja um pouco mais esclarecedor para você a ideia da reabilitação de cães. Sempre procure profissionais que já tenham mais experiência e saibam trabalhar com isso, conversem primeiro, expliquem o caso, cada caso específico e só entrem se vocês estiverem dispostos a participar. Ninguém de fora vai consertar um problema que existe dentro do seu convívio doméstico. A pessoa só pode te orientar, só pode te ajudar e te ensinar o que fazer. Lembre-se que o cão é seu ao longo da vida. Você tem que estar disposto a pôr a mão na massa e trabalhar com ele eternamente. Você pode ter excelente resultado, você pode economizar mais dinheiro e ter uma vida super bacana com o seu cachorro se você estiver disposto a participar. Esse é o grande lance desse processo, tá bom, pessoal? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. A gente pode bater mais papo, um papo mais profundo sobre esse assunto se vocês quiserem. E não deixem de visitar o meu site www.educaçãocanina.org Lá tem todos os serviços, tem vários artigos super legais falando não só de reatividade, mas com uma série de outros problemas específicos, onde eu entro em bastante detalhes sobre cada um deles, tá? Mas eu deixo aqui um beijo enorme para vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo.